Excesso de velocidade nunca mais, olha só que maravilha, ó Os carros passam devagarinho, hein? Ei, maravilha! Aí, população de novo do Sul, Espírito Santo, o que vocês acham da gente implantar esse tipo de dispositivo aqui? É uma cora de navio, eles chamam isso aqui, costumam chamar de camelo, né? Tanto é que tem a expressão na Bíblia que fala que é mais difícil um rico entrar dos... É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no rei dos céus. Olha só que maravilha! Essa corda! Se a gente colocar uma corda dessas de 20, 20 metros, nas principais ruas onde o pessoal abusa da velocidade, eu acho que vai dar certo. Opinem aí, por favor! Ou você acha mais justo e correto o prefeito na prefeitura colocar faixas elevadas, ondulações, com as resoluções tipo A, conforme a resolução 600 do CONTRAN. Dê sua opinião aí! Olha só que maravilha! Os carros param, ó, 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 ó! Olha só que maravilha! Veredor Elis Scheidegger de Rio Novo do Sul, Espírito Santo, em busca de um Rio Novo do Sul cada vez melhor para todos. Tamo junto!